E aí pessoal, beleza? Irmã, eu sou o Lohd aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Agora o batido, você irmão conheceu, rap, rap, rap. Não, 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 não. Tá gaguejando, não tá interagindo, eu não fiz mais a obrigação e nem sua própria obrigação que cê tá cumprindo. Agora já tô interagindo. O PIXO JURADO O PIXO JURADO O PIXO JURADO O오�Os O euches O O O Eu não sou rapaz, é mesmo pro dinheiro, eu tenho dois filhos pra criar Tem dois filhos pra criar, então vai na missão Você enche a geladeira, eu encho o coração Sabe por que que eu sinto fomento? Eu parto mais com fome, garanto que eu morso Você não vai morrer com fome, eu sei Johnny MC Se eu existir, você vai continuar aqui Porque você sabe como é que esse bagulho é assim Se eu tivesse o tempo, quem mais sabe dividir Quatro vezes você parte, você pensa realmente Que você é um adversário forte A verdade é não ir crua, quando as batalhas você tem Se eu trabalho com fome, é um fome que eu tenho fome Big Mike falou que tu me assistia, mas tu não é cria Eu vou te passar agora um papo de visão Eu não te assistia porque você não cabe na televisão Então é aí mano, eu sou esperto, é culpa sua O vacilão aqui filma de perto Minha rima continua, vai parecer o bigão Filma ladroso lá na rua Do outro lado da rua, vai ser minha vez É um enquadro pai, de quatro matando os três É claro que não dá pra ver o bigão na televisão Porque minha rima é de outras dimensões E já você não cabe dentro delas E sinceramente você apanha na favela Bigão na televisão, na verde ritual Não dá pra ver o Johnny, a rima tá sem sinal Derrimar o meu sem sinal que eu falo pra você Falando que ficou de quatro, eu não entendi do proceder Não mando descanso eu te dizer A única coisa 4G é a fusa que deram pra você Puta que pariu, eu nunca falei que eu fiquei de quatro Isso só esse cara ouviu Qual é o teu inimigo? Veio do Rio de Janeiro no palco Pra ter fetiche comigo Para ter fetiche com a vovó zona Para ter fetiche com a vovó zona Esse cara pega o microfone e se emociona Eu sou Norbit, tá assim eu da pessoa Eu amassei o Johnny e tá tudo numa cor Mas quem fala isso é a rasputa Então deixa de ser uma puta Cê sabe mano com todo respeito Cê vai pro poder do seu irmão jogar nem tiro no seu peito Bruta, na moral Eu tô lembrando do filme isso aqui não Agora eu falo pra do O Johnny e o Norbit Porque ele adora cair de boca no peru Mesmo cê já tá até bagunçado Eu fiquei pensando como cê vai ganhar improvisado Porque você tá com a cara que vai ser amassado Juro que é porra Você queria apanhar pro prado Mas fica tranquilo que o prado foi eliminado Então mas tá tranquilo, papai outro favelado Porque não adianta ficar com essa cara de boy Que seu corpo vai parar lá em Niterói A bala em Niterói eu me concentro Sabe muito bem que sua mente eu adentro Sabe truta que eu tô atento Olha quem me fala que eu tô amassado O Johnny e cara pra dentro Vai! Vá! 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 A cara é amassada, essa eu nunca escutei Caraca, ainda bem que isso eu já sei Porque cê sabe como é que é meu mano Pegaia pra dentro que ela vive esquivando Essa você nunca escutou Sem maldade, speedball, speedball Uma grande novidade Você não anima Viu como que cê tá perdendo pra própria rima? Que própria rima meu mano Deixa eu te falar A novidade é você conseguir rimar devagar A novidade é que na função É que o Cheiro ainda não falou que cê é o maior campeão Eu sou o maior campeão Chega o mano, vou fazer uma improvisação Pode fazer um canto e te arrebenta Eu queimei devagar e te batei na marcha lenta Esse é o proceder Marcha lenta, combinou com você Meu mano, eu mando o show Não traça, não fuma, não foda É fácil fazer speedball Seu caminho Porque ela foi comprida Num lugar onde uma batalha era assistida Todo mundo tava vendo, muda para as pita Cê só era o caldorito da sua torcisa Claro que não, eu já passei junto Antes talvez eu já era o maior campeão do Santa Cruz Aê! Nunca me resolveu Antes no Santa Cruz eu dominava a Ruth e deu Aê, não leva a mão O pacuinha de quebrada Ele é o maior campeão do santo O MC não entendendo nada Olhando e dando risada Não leva áudio Troca, tira e uma pá de nada Ah, cala a boca, isso é fácil Olha quem tá tirando a história do santa O MC novato Ah, para com isso Faça o meu papel Olha a grande história dele Better hell, better hell O MC novo, MC novo, MC novo, MC novo, MC novo, MC novo O MC novo me desafiou Aí me pagou o Felipe Todo mundo viu que ele teve a sua vida de desafiar O cantinho, o cantinho Eu não tô entendendo Passando esse bagulho Que eu te mando aqui no sapatinho A próxima vez que você mandar o filho pra me bater Pelo menos quando dá o tap Aí, aí, aí Pode rimar, vou rimar meu mano E se você quiser eu vou rimar bastante Tudo bem, eu não me abalo com uma rima Eu sou um apalo Eu sei levar uma pante Mais atuado, em toda batalha Os caras querem citar até o nome do Cante Então eu vou viajar pro Rio de Janeiro Buscar a Orótica, nem 3 dias é mais interessante Vou fazendo aquilo que você não faz Eu vou exercendo, sua camisa tá de time Lá na periferia e na sua frente o atacante Que não erra a pontaria Demorou você ao atacante, mas ficou em choque Agora eu vou testar se é do time do hip hop Não vai arrumar nada, você é uma piada O atacante vai bater na massa, a defesa tá armada A defesa tá armada, mas ela tá furada Por isso que a zaga só joga a rei trancada Eu sou Real Madrid, quando eu tô na rima Da trancada tá aberto, não importa, eu vou pra cima Não importa, vai pra cima Só que cê tá ligado que eu aumento o clima Cê vai pra cima, enquanto te otário eu não te tacho Que se eu tô aqui em cima, o Big Mike cai pra baixo O Big Mike tá em baixo, lá é o da underground Por isso que agora eu falo nesse route Realmente eu tô em baixo, porque eu sou MC No dia que eu tiver em baixo, você também vai cair Demorou você ao Zé Mané Então cê vai descer lá em baixo pra puxar meu pé Eu vou deixar o pé e vou deixar a rima rara E quando cê puxar, cê vai tomar pica na cara Pode dar pica na cara, isso pode ser Que eu bravo, tu acha que tem manha? Só que eu tenho fé, fechado em improviso E com a minha fé grande eu aprendo a mover montanha Ô amigão, eu falei isso pra sua dupla E esse papo agora você vem, mantém Pode vir na minha que eu vou bater na sua cara E cê não vai arrumar nada que eu não peido pra ninguém Eu nem tinha falado que ia bater em você Mas indo que apanhar, pra mim tá tudo bem Eu tinha falado que ia dar bica neles E se a carra lusa serviu, o boot vai servir também Ô ô ô ô ô ô ô ô ô Não temos os teintes nao que cê fala Cê fala que é a dor dele e você vai sentir Como se ele fosse a carne e você pulasse na bala Pra mimTIA não vai arrumar nada Porque quando você acha que você é ouro A gente garimpa, você fala que a dor dele é sua Eu tô vendo você sangrando E a blusa dele limpa Ô ô ô ô ô ô ô ô Olha o armado, você é meu alvo E eu tô calmo, então até a palma Você até falou que vai me enterrar em sete palmas E depois eu vou bater umas oito palmas Tá tranquilão? Talvez eu faça isso E depois disso, mando uma rima na batida Com essa uma rima na batida Eu vou ganhar o grito, que vale todas as palmas da tua vida Você tá na sua casa, tudo que é que eu não vou falar E agora você vai ficar no chão Porque nunca vai ter como eu trocar, se tá ligado Eu vou te amassar e eu não preciso abaixar meu calão Até porque você vai ficar no chão Com certeza vocês sabem que é essa situação Te derro com sete palmas, com sete tiros na sua cara E sete na fundura do caixão Eu vou te bater e com certeza não tem como você passar Porque você vai botar de ré Cadu bem eu conto com a fé e conto pra te aniquilar Não adianta você vir com essa daí Que você tá ligado que o padrão tá te amassando Olhei no seu olhar e no momento eu temi Eu já falei pra você, vem calma e respira